Música Música E aí É isso aí, o vector É diagonal, Marinho Tranquil, quando tu vai ganhar ferramenta atrás de mar você anula Tô marinho Tranquil, aí Música Peliginho E aí Música É a gente acaba pegando diagonal Música Tranquil Você vai achar que eu vou logo Esse é o meu A garota é a entrada. Vamos pra gente seguir. Deixa bater, deixa bater. Aí, batei, não symbi. Batei, batei. Ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem. Isso, bota. Aí, ó. Decanto, marido, blá. Aí, ó, gente, vete. Limpi. Desgaste, senhoras! Ele começou a balançar a mão, ele começou a balançar a mão. Vai na barriga de novo. Aí ó, vamos trabalhar assim com ele, muito bom Marinho. Pega por fora, deixa ele vir. Pegando diagonal, vamos debrando diagonal. Você pode? Tá saindo só. Sua mão na frente do meio, aquele cruzado lá. Pega por fora, Marinho. Aqui é o diagonal, você não pegar diagonal. Aí, na frente. Gol! Gol! E a embalança começa, Marinho. Vamos pegar ele e nós temos parado. É isso aí. Puxa o pé. 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 É o Jôsse, Marinho. De novo, ele entra na barriga, vida na barriga, sobe na cadeira. Puxa o pé. Correio. Manobrinha. Manobrinha. Bora, 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 bora. Pegou. Boa! 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 Ele não precisa botar tanto, Marinho! Boa! Pega a gente bota! Aí! Pega a gente bota! Pisa pra trás e bateu! Pisa pra trás e bateu! Pisa pra trás e bateu! Tranquilo! Não tem ninguém que pisar! Pisa pra trás e bateu! Quando ele viste, pisa pra trás e bateu! Pega pra trás e bateu! 1, 2, 3, apoia e passa! Pega a gente bota! Pega a gente bota! Pra trabalhar com os banshos! Tô trabalhando muito com os dados! Aí, ó. Vamos começar com o louco! Pega a gente bota! Ele vai vir, ó! Deixa ele ver se eu quiser! Deixa ele ver se eu quiser! Deixa ele vir! Deixa ele ver se você quiser! Vai se pegar dentro da porta! Vai se pegar dentro da porta! Ô! Joelhado é não! Vamos trabalhar! Luta! Vou trabalhar o canjo, Marinho! Se ele fechar a guarda, foi no clube! Vem! Vai trabalhar o mundo cruzado, Marinho! Vai trabalhar mais do canjo! Relaxa! Trabalha! Vai! 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 Começou! Vai! Vai! Bate o jack! Vai! 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 Terceiro round! É o canjo, Marinho! Vai! É o canjo, Marinho! Vai! Tranquilo! Pega o diagonal! Pega o diagonal! É o caminho! É o canjo! É o canjo! Dá o caminho! Vai de primeiro! Continua! Vai no devonal! Ei! O titular lá do rito, amigo Marinho, é devonal! Debaixo Marinho, tá colocando o rodo do zá, é cancho! Tá colocando o rodo do zá, é cancho! Ele vai vir amassar! É cancho, é cancho! Trabalha o cancho, trabalha o cancho! Trabalha o cancho! Marinho, tá muito nervoso! Tá, meu mano! Tá muito nervoso! Trabalha o cancho! Trabalha o cancho, Marinho! Trabalha o cancho, Marinho! Aí! Trabalha o cancho, Marinho! Aí! O Diogo trabalhando embaixo! Aba de novo! Aba de novo! Aba de novo! Barra do zá! Vamos! Trabalha o cancho, Marinho! Barra do cancho! Ele tá parando o cancho! Barra do Pudhoe! Ele tá parando do Pudhoe, Marinho! Periborou o cancho, هي! Vai caer! Visele vie, mãim, vem! Visele vie, mãim! Visele vie, mãim! Visele vie, mã niet artificial! Ó pra mais달�to! Visele vie, Norizi, me o my媽 daление! Vai! Lisa matiou, matiou... Trabalha a deconel, trabalha a deconel, marinho. A gente vai bem ganhado, trabalha a deconel, trabalha a deconel, trabalha a deconel. Trabalha, trabalha. Trabalha, trabalha. Não te vira lá. Boa! Boa! Por decisão dividida, o vencedor Farguer Azul. Legenda por Sônia Ruberti